Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uma planta chamada cabeludinho, uma frutífera, também conhecida como jabuticaba amarela, muito linda, vou deixar um card acima do plantio dela, deve ter mais de três anos que eu plantei essa muda aqui. Eu não sei qual é o motivo, mas essa planta, ela floresce, como vocês podem ver aí, está cheia de flor, tem muitas abelhas aqui, fazendo a polinização das flores dela, abelhas ápice melífera, e não sei qual é o motivo, ela não vinga os frutos. É uma planta relativamente bem grande, como vocês podem ver aí, essa ponta aqui deve ter quase uns dois metros e meio de altura já, mas eu não sei o motivo pelo qual ela não vinga os frutos. Não é falta de adubo, ela é muito bem adubada. Eu faço adubações aqui de adubo químico e adubação orgânica, como vocês podem ver aí no pé dela. Ela está com toda a saúde, muito bonita, mas produz muito, muito, muito pouco mesmo, pessoal. Produz aí três, quatro frutos. Eu já fiz várias pesquisas no Google e no YouTube para tentar descobrir esse problema aqui, o que causa dela não produzir, mas ainda não achei nada explicando detalhado qual é o motivo. Tem gente que fala que tem que plantar uma árvore aqui para ela ficar a meia sombra, que a meia sombra ela produz melhor. Outros dizem que tem que fazer podas, mas essa minha aqui, gente, ela não tem assim tanto, vocês podem ver, não tem tantos galhos assim. Essa planta, ela é uma planta nativa. Não tem necessidade de podar, ficar podando tanto, acredito eu. Ela está cheia de botões aqui que vão abrir amanhã, eu acho. Flora várias vezes durante o ano, mas nada de produzir. Aqui foi a última vez que ela florou. Para vocês verem aqui embaixo. Aqui dá para ver os frutinhos. Parece que vingou, mas daqui uns dias cai tudo. Ela aborta os frutos. Não sei por que está acontecendo isso daqui. Eu tenho uma outra planta, plantada a meia sombra, que aquela sim produz, produz aí mais ou menos uns 50% das flores vingos. Só que é uma planta menor. Não é uma planta que tem saúde grande como essa daqui, não. Como vocês podem ver aí, pessoal, falta de abelhas, de polinizadores, não é não. Tem muita abelha aqui, como vocês podem ver aí. E é isso, pessoal. Se alguém souber aí, qual é o motivo que está acontecendo isso aqui, deixe aí abaixo, deixe aí nos comentários do vídeo. Que eu vou tentar, tentar seguir, seguir a dica, as dicas aí de vocês. Para ver se ela segura aí, segura os frutos. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar um like aí, nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.